Fala galera, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos e quem é novo se inscreva, ative o sininho e deixe o like maroto aí pra ajudar o canal. Galera, hoje eu vou vir com um assunto meio chato, muita gente que cria cachorro aí que tá no canal, até mesmo lá no Instagram, que eu posto bastante vídeos lá de pássaros também. Quem não me segue no Instagram, vou deixar o link fixado no primeiro comentário aqui, me segue lá, já postei algumas fotos lá até de um casal de American Bunny XL que eu adquiri adulto, já tá na minha casa, no meu canil, meu canil tá em fase de construção ainda, é um canil provisório, mas se Deus quiser logo logo eu vou construir aonde eu pretendo construir. Mas eu já postei foto lá do Snipe, a Atena e tem duas filhotas também que eu já postei lá, eu postei os pais da Naja e postei a Madonna, que vai ser o nome dela, Madonna, beleza? Que eu adquiri. Me segue lá no Instagram que eu posto foto lá sempre o primeiro. Não tem vídeo porque o canil tá em construção ainda, mas eu vou tá postando, tô até devendo vídeo aí que a galera fica pedindo vídeo do Leo Kobe, mas eu vou tá postando se Deus quiser. Semana que vem, beleza? Galera, quem não curte passarinho fica deixando comentários chato de ficar lendo, pra quem gosta e cria da forma correta, é chato de ficar lendo. Eu até meio entendo vocês, porque vocês ficam se baseando pelas reportagens que vocês veem na televisão, infelizmente tem o tráfico de passos, não é só de passos, de animais silvestres, infelizmente isso daí tem mesmo, mas vocês tem que separar, entendeu? Porque não é todo mundo que cria dessa forma, eu particularmente, eu sempre, desde os meus 22 anos eu crio legalmente, eu tenho registro no Ibama, até hoje eu tenho, eu tenho pássaros no Brasil registrado pelo Ibama, trinca-ferro, coleiro. Aqui nos Estados Unidos eu tenho meu coleirinho aqui gringo, esse passarinho aqui já nasceu aqui nos Estados Unidos, a galera fica falando, solta ele, o passarinho nasceu pra voar. Aí a pessoa tem em casa um peixe, ou tem um gato, tem um cachorro, entendeu? Eu também tenho um peixe aqui, eu tenho um beta. Aí as pessoas ficam, ah, o passarinho nasceu pra voar, aí você vai ver na casa da pessoa, a pessoa tem um beta lá na casa dela, num arcoário desse tamanho, aí eu falo assim, mas o peixe também nasceu pra nadar nos rios. Ah, mas é diferente, não é diferente, não é diferente. Olha o meu peixe beta aqui, ó, tá aqui, ó, tá aí, ó, o lindão. Ele é meio avermelhado com azul, muito bonito, até porque ele tá no canto ali. Olha lá, ele vem pra cá, vem pra cá. Ele é muito bonito. Tá aí, eu crio meu peixe nesse arcoário aqui, eu acho um arcoário até médio, né, é grande, mas pra beta geralmente é considerado um arcoário grande. E tem pessoas que criam beta nesse, num, num arcoário desse tamanho aqui, ó. Um beta no arcoário desse tamanho. E quer falar pra mim do meu passarinho cantando na gaiola. Ah, mas o passarinho nasceu pra voar. O peixe nasceu pra nadar nos rios. Tá aí, meu coleirinho gringo. Aqui tá meu canário da terra, no voador. Eu fico alternando, boto uma semana o canário da terra pra voar, boto uma semana o gringo pra voar. Então, eu passeio com meus passarinhos. Então, eu faço um tratamento sério. Eu não fico deixando os passarinhos jogados, igual a reportagem mostra aí. Igual o criador de Pitbull. Quando você vê uma reportagem, se você tem um Pitbull e me critica, vou te dar um exemplo. Quando você vê uma reportagem aí, porque a mídia só gosta de mostrar miséria, só gosta de mostrar as coisas ruins. Aí você vê uma reportagem do Pitbull, o Pitbull atacou uma pessoa, não sei o que, vão exterminar a raça. Aí você fica puto, né? Pô, o meu Pitbull não é assim. O meu Pitbull não é dessa forma. Aí você não quer que eles castram pra acabar com a raça. Porque você cria o animal da forma correta. Eu também crio meus pássaros da forma correta. Então, não é qualquer um que deixa os passarinhos... Pera, Mística. Deixa os passarinhos sofrendo em gaiola, não. E os pássaros que nasceram em gaiola, se você soltar, eles morrem. Eles... Pera, Mística. Pera, Mística. Deixa o papai fazer um vídeo aqui, deixa. Os... Os... Caralho, Mística, tá forte pra caramba, galera. Ô, menina forte, rapaz. Quatro meses. Faz cinco agora, né? Dia quatro. Amanhã. Amanhã faz cinco meses, essa garotona. Os pássaros que nascem em gaiola, eles... Se você soltar, eles morrem. Os pássaros aqui, o meu coleirinho gringo. O... O avô, o bisavô já nasceu em gaiola, entendeu? Já é uma geração antiga, já tá adaptado em gaiola. Então... Aí você fala pra mim, ah, mas é um bicho silvestre. Um bicho silvestre não pode ficar em gaiola, preso. Mas eu falo pra você, o seu gato, o seu cachorro, o seu peixe, também... Também já foi silvestre um dia. Eu falo pra você, vou tocar um pouquinho mais na sua ferida, até o seu alimento, a sua carne que entra na sua mesa, um dia também foi silvestre. A galinha, o frango, né? O boi, eles foram silvestres, entendeu? O cavalo que você passeia, que você tem pra passear. Então por que eu não posso criar o meu passarinho, entendeu? Pra você fazer seu churrasquinho, o boi foi domesticado, entendeu? Pra tirar o leite pra seus filhos, entendeu? A vaquinha foi domesticada pra tirar o leite. Ah, mas ela passa, tem um passo, né? Não, e os bois de pacote que vivem em confinamento? O porco, o porco também era selvagem. Que é criado num espaço pequeno pra crescer mais rápido, pra engordar mais rápido. O frango, isso daí vocês não vê, né? O frango, há 10 mil anos atrás, ele era selvagem. Entendeu? Que veio do banquiva. Ele era selvagem, domesticaram eles e foram fazer mutações, mutações que hoje chegou no frango de corte aí, que fica vivo mais ou menos, acho que no máximo 60 dias, no confinamento pra virar seu alimento. Isso daí você não fala, né? Isso daí vocês não reclamam. Mas do meu passarinho aqui, que eu troco água todo dia, suplemento ele, faço um tratamento... É, pera, Mística, faço um tratamento... Pera, Mística, o cachorro tá forte, a cadeira de rodinha, ela me carrega. Pera, Mística, pera, neguinha, pera, neguinha. Isso daí vocês não olham, entendeu? Meu passarinho, eu troco água todo dia, suplemento ele, dou da melhor comida, dou verdura, entendeu? Então, dou o... É o mínimo que eu posso fazer, é o mínimo que todo mundo que cria um animal, seja um cachorro, um gato, passarinho, qualquer animal, o mínimo que possa fazer é dar um tratamento adequado, né? Porque o bicho não pede pra nascer e muito menos pra ser adquirido por você. Então, se você adquiriu, o mínimo que você possa fazer é tratar ele bem. Mística, fazer uma bagunça. Aqui, ó. Aqui tá aqui a verdura que eu tirei da geladeira, o pepino, pra me dar pros meus passarinhos. Beleza? Isso aí é um, mais ou menos aí, um desabafo aí, que, pô, é chato pra caramba. A galera não entende, fica deixando comentário chato. Pra sentar aqui, é um tanto de triste. Quero ver você dentro dessa gaiola. Aí, cria um cachorro dentro do canil, dois por dois. Cria um peixe beta dentro de um aquário desse tamanho. Aí, quer falar do meu passarinho, entendeu? Isso daí que é chato. Isso é muito chato. É, só quem gosta mesmo entende. Mas, valeu, galera. Um forte abraço a todos aí. Fiquem todos com Deus. Reforçando aí, galera. Me segue lá no Instagram. Tem foto lá do Snap, da Atena, da Naja e da Madonna. Beleza? Eu não postei vídeos ainda. Esse tem... Mais recente foi o Snap e a Atena, que tem... Vai fazer duas semanas que tá comigo. Mas os outros já estavam adquiridos já há mais tempo. Há um mês atrás, mais ou menos. Logo que eu peguei o Lil Cobb. Depois de uma semana que eu peguei o Lil Cobb, eu já adquiri duas fêmeas. Filhota. A Naja já tá com seis meses. A Madonna vai fazer cinco. É isso aí. Devagarinho eu vou montando meu plantel. E tem a Mística aqui. Tem novidade também aí, futuramente. Vocês vão estar vendo. E sempre o primeiro eu posto lá no Instagram. Beleza? Então eu vou deixar o like fixado aqui no primeiro comentário. e me segue lá no Instagram. Dá um canto aí, gringo. Dá um canto aí, meu filho. Gringo, esse ano, se Deus quiser, vai participar aí do torneio, galera. Da segunda temporada de torneio aqui nos Estados Unidos. Vou tentar levar ele lá. Ver se ele vai dar alguma coisa na cruz de ferro. Valeu! Fui! Fui! Fui!